Leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e receber e discutir proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento de seguintes proposições, das quais foram designados os seguintes relatores. O projeto é o 1.242, turno único, do deputado Roberto Andrade, e esse também está aqui para a gente votar, do Roberto Andrade? Não, 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 esse aqui é só a designação. Só a designação, eu vou designar o relator. Passa a primeira fase do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Em mesa, o projeto número 918, 2015, do deputado André Quintão, da Agricultura Familiar, avoco como relator. De autoria, deputado Adé Critão, o projeto em tela visa dispor sobre o cooperativismo na agricultura familiar e dar outras providências. Por aguardar semelhança com a matéria, foi ela enaquiçada nos termos regimentais, projeto de lei 4.645, 2017, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Esse projeto foi votado hoje em primeiro turno no plenário. Em votação, o projeto. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Em discussão, parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado, parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Deputado Cláudio Ismar e André Quintal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto